E aí galera, eu sou o Jaquim, da Walk Bridge, a gente está aqui em Corubá, na minha casa. Vai rolar o premiere do vídeo da Trip Walk Bridge, que rolou lá um tempinho atrás, com o Eric Varela, Caio Menor, Leito da Rosa e eu. Aqui é Gigabytes, do Marcada Ticket, e eu gostaria de convidar vocês para assistir o vídeo da Walk Bridge, a Trip gravada em Santa Catarina. A data do vídeo vai aparecer aqui. O vídeo vai ser lançado no canal da Walk Bridge, sexta-feira às 18 horas. E agora eu deixo vocês com uma palhinha do vídeo. Já é! O vídeo vai ser lançado no canal da Walk Bridge, sexta-feira às 18 horas. E agora eu deixo vocês com uma palhinha do vídeo. E agora eu deixo vocês com uma palhinha do vídeo. E agora eu deixo vocês com uma palhinha do vídeo. E agora eu deixo vocês com uma palhinha do vídeo. E agora eu deixo vocês com uma palhinha do vídeo. Yeah, you should be happier now But no one is afraid to